O jogo tá bom, é bonito, é simpático, tô pegando umas mulher loucona no cyberpunk, várias furufas de tecnológica, cara da Bruve, várias furufas de tecnológica, vão botar um cromo no pau hoje, chat, não, mano, tô brincando, não tem essas coisas, mas eu fiz o meu boneco com o maior chapeletão, não foi, chat? Conversivo, daquela que é granadora, parece até cobra venenosa, que a cabeça da cobra é assim, chata, em forma de triângulo, para aí, não, só foi a Naja, não, não é a Naja não, é a cobra lá que eu esqueci o nome, chat. Anacunda! Boa, mozinha! Tô zoante. Mamba negra! Revolva o diabo. Mas então, tô pegando o jogo ainda. Mas tem um negócio que não vai no puteiro, aí bota o ônibus de vir realidade aumentada e sai com menos geral. De mentirinha, lógico. Oi, pessoal, é ótimo estar mais uma vez com vocês. Então, vocês ficaram sabendo do porta-aviões da Arasaka aqui em Night City? O nome dele é Vigira, baleia em japonês. Ó, tô no puteiro. Tô no puteiro, pô, te falaram aqui, ó. Aqui é o computador do puteiro. Aqui a, 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 a cafetina que faz o vídeo do puteiro. Deixa eu até falar com ela. Valeu, Júri. De verdade. Ela tá chateada. Me desencana. Eu sei o que eu tô fazendo. Preciso falar com a Júri. Vamos lá falar com a Júri. Aí, na moral. Mozão, vai querer ver o puteiro? Tchau, V. Vamos ver logo. Eu vou te mostrar o puteiro aqui de qualidade. O chat é que é aqui o puteiro? Até me esqueci. Acho que não é aqui não, hein? Ah, o puteiro é aqui. Não. É? Eita, lá em casa. Ops. Caralho. Até que a gravação da Evelyn no compé que valeu o nosso tempo. Bacana. Ah, a T-Bug ligou. Já tá fazendo dela. T-Bug. O puteiro? Amém. Alô, é? Tudo preparado. Pronto pra ir. De qual vai ser agora? Agora rola o trampo pelo qual eu te contratei. Pegar esse milkshake. A gente continua esse papo lá na Afterlife. Te vejo lá. Show. Daqui a pouco eu tô lá. Valeu, seu F. Puteiro. Vamos lá. Banheiro do puteiro. Tá bom. O puteiro do futuro, Moze. Agora, deixa eu só fazer uma saqueada aqui. Só um negocinho, Moze. Tá um negocinho, metei a mão mesmo. Pera, se você tomeu essa porra. Aqui é a entrada do puteiro. Aquela ali é a Rochelle. Já falei com ela já. Ó. Aí. Tá vendo? Os caras ficam sentadinhos só. É a Neurodança. É. Só de... Vai jogar? Ou vai dormir? Um churra-brauling? Um churra-brauling? A Bruna fez um brauling. Tá com... A gente sentindo o cheiro de churrasco da porra. Opa. Entendi. Foi nada, mano. O encontro foi bom? Muito. Aí, Matheu. Tu conhece bem a Evelyn? Ah, de passagem. Ah, que isso. Eu não vou cair nessa. Entendi, vai. Talvez isso ajude. Em quê? Você não me deve nada? Ou você quer outro drink? Ai, toma um cuzão, mano. Porra. Ainda tenho mais umas perguntas. Olha, se quer saber da clientela do Bar da Lise, vai você perguntar, então. Entendi. Valeu. É o maior cuzão. Mateu o meu ovo. Valeu. Tá na hora de vazar. Mete o pé, Mara. Mete o pé que esse lugar tá mal frequentado, tá ligado? Tá muito mal frequentado. A galera fica usando drogas. Tem nada de errado. Sério? Por que você não me fala a verdade? Quero uma neurodança. No bucaco. Uma família império. Tá triste, filha? É, essa vida ainda é pra qualquer um não, entendeu? E você também para de fumar, ô, roubada. Isso aí vai ficar... Tomou só, não esquenta. Vou dar-lhe um tiro. Já era quatro da manhã e eu tava com a Dina no bairro. Gostei, gostei. Que na hora do banheiro eu não preciso tirar só vuf e bau, não é? Peguei. Que isso, velho? Melhor ir embora. Melhor ir embora, senão eu vou arranjar um BO aqui. Não, 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 não quero nem ouvir. Não, não, não. Não, não. Porra, tô meio na merda. Tá apurando a ressaca, é? É, é. Pera aí, só um minuto. Pois não? Pô, 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 te virou a arma pra fora, hein? Oxelê, fui. Na moral, mole essa calcinha. Que da hora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Pode entrar. Acabei de sair, porra. Cadê meu carro? Chegou meu carro. Aí sim, caralho. Vou dar logo um triplo bye-bye board. Ai, caralho. Bati, quebrei o farol. Ah, mas deixa eu manobrar. Ah, bateu no carro. Que chato. Fui. Evadi. E não paguei. Cada um com seu prejuízo. O maluco tá vindo aí. O maluco tá vindo aí. O maluco tá vindo aí. Tá na fúria. Tá na fúria. Vai querer arranjar uma confusão, ele? Tá maluco, rapá. Vou dar uma chapulhetada nele. Vou dar uma chapulhetada nele forte. Tá na frente geral, caralho. Porra, trânsito de cu é rola. Aí, ó. Cheguei. Que chato vocês aí. Não sabe dirigir. Eita, caralho. Ih, rapaz. Ah, mas toma dobranos. Toma dobranos. É que eu só consigo virar pra direita. Caralho, maluco. Céu ali. Voadão. Opa, era pra ter virado aqui. Mas não tem problema não. Vou fazer esse negócio aqui. Uma bandalha. Pronto. Pronto, 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 pronto. Chegamos. Ó, vou estacionar aqui, meu. Na moral, não quero saber. Meu parceiro aí não é lugar de dormir, não, porra. Este colchão aqui é onde fica meu carro. Ih, rapaz. Bugou. 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 Ó, mas a culpa não foi minha não, caralho. Eu não fiz nada. Mas eu não fiz nada. Ai, ai, mas como assim? Como assim? O que eu fiz? O que eu fiz? Eu não fiz nada. Que filha da puta, mano. Na moral. Olha, joga um granado em cima de mim, rapaz. A porra da bala faz curva. Caralho, essa bala, mané. É o Harry Potter, essa porra. Você roubou? Valeu pelo sub. Aê, gente querida. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Sai todo mundo, sai todo mundo. Sai todo mundo que tem um bicho. Tem um bicho querendo me morder. Caralho, furou meu pneu, filha da puta. Eu vou dar tiro. Eu vou dar tiro. Ainda não botei pra fora. Se eu botar pra fora o bagulho vai ficar doido, hein. Calma aí que eu tô manobrando. Não manda manobrando, gente. Aparação demais não. É diferente. Os carros do futuro são difíceis de manobra. Aí, cheguei, pô. Alô, 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 hein. O Jack, tem que dar. Tá puxando pra direito o carro, hein. Tá puxando pra direita, Jack. Cheguei. O Jack. O Jack está puxando pra direita o carro, hein. Tá puxando pra direita o carro, hein. Obrigado.